O Éder pede que o senhor fale um pouco sobre o cumprir ou não cumprir regras. Para nós que somos praticantes, todos iniciantes, cumprir as regras é importante. Mas aqueles que estão no nível de um bodhisattva, estão num ponto diferente. Na realidade isso é bastante difícil, mas eu me lembro de um mestre que encontrou um homem e o homem disse, eu estou muito triste, muito chateado com coisas terríveis que aconteceram na minha vida e o senhor me desculpe, mas hoje eu vou me embebedar. E o mestre que estava junto com ele disse, então eu vou me embebedar junto com você. Isso é contra as regras, não é? Para um monge. Mas na realidade, naquele momento, tudo era a questão de ajudar aquele homem, de estar junto com ele naquele momento de tristeza. Então, de um lado, sim, temos que cumprir as regras. E, por exemplo, me recuso a fazer a cerimônia de Jukai para um praticante que esteja usando drogas que alterem a consciência. Porque temos que seguir as regras. E se você vai prometer seguir os preceitos, tem que seguir os preceitos. Mas existem outros aspectos a serem considerados no caminho de um Bodhisattva. E essa é uma coisa que foi considerada e colocada num nível alto no Budismo Mahayana. Então, no Budismo Mahayana, o sofrimento está acima das regras. A história, por exemplo, de um Bodhisattva que matou um comandante de navio que ia e pretendia afundar seu navio matando 500 pessoas. Então, esse Bodhisattva, ele descumpriu as regras, sim, descumpriu. E tem karma envolvido nisso. Mas a motivação dele de salvar 500 vidas era superior à questão das regras. É sobre esse aspecto que estávamos falando. Então, para todos os praticantes, a orientação é, sigam as regras, até que você seja um Bodhisattva. E aí o seu julgamento poderá estar acima dessas questões. O Lucas Maneiro pede que o sensei comente sobre a experiência de saltar no abismo. Normalmente, isso está ligado à questão de medos, não é? Que surgem na meditação e na prática. Algumas pessoas estão praticando e então sentem-se tomados por um medo, um medo de aniquilação do seu próprio eu, ou de mudanças grandes na sua vida por causa da prática. E até abandonam a prática por causa do medo. Ou abandonam a meditação porque, de repente, ficaram à beira de um portal. E os guardiões dos portais do Dharma, eles inspiram medo. Porque, de repente, você se sente ameaçado por todas as suas crenças e tudo aquilo que você construiu na sua vida ser destruído por um novo conhecimento. Muitas vezes, bem no início, é difícil abandonar a ideia de um Deus protetor a quem nós podemos pedir coisas e que vai nos socorrer. E o Zen vai dizer a você que você está só e que tem que contar consigo mesmo e com seus esforços para se levar. E além daqueles que lhe estão dando acesso ao Dharma, não existe ninguém com poderes sobrenaturais para elevá-lo, tirá-lo. É você que tem que fazer esforços. E saltar no abismo é dar esse passo em direção ao conhecimento e atravessar os portais. Henrique Soares pede que o senhor fale sobre a mente que produz os pensamentos de preservação do corpo e das situações. E ele pergunta se são meramente instintivos ou um vício de quem se acostumou com um eu. Na realidade, o medo que nos leva a nos preservar ou a não saltar de lugares altos ou qualquer coisa assim é um instinto de preservação que permitiu que nós chegássemos a nossa espécie chegasse onde está agora. E, portanto, eles são benéficos e úteis. Se nós não saltássemos e fugíssemos dos perigos quando eles nos ameaçam, teríamos morrido nas mãos, nas patas do primeiro leão que saísse de trás de um arbusto. Fábio Brito pergunta se ler livros como livros de Ergen Ergel são indicados para os nossos estudos. Ergen Ergel era alemão, não é? E um filósofo, um estudante de Ergen Ergen, que foi dar aulas no Japão e escreveu um livro interessante sobre a arte cavalheiresca do arqueiro Zen, sobre a prática de artes marciais do Kyudo. E, sim, são livros interessantes, mas lembrem, são livros de um estudante europeu antes da Segunda Guerra Mundial tomando conhecimento da cultura Zen e, de uma certa maneira, mitificada nos seus livros porque ele estava olhando do lado de fora e com os olhos de um professor de filosofia. Não há uma contraindicação mas há o fato de que tudo deve ser lido levando em conta o fato de que não se trata de um mestre Zen mas, sim, de um praticante de tiro de arco, né? De Kyudo falando sobre sua experiência pessoal. E aí E aí Obrigado.